Já é noite, Senhor, e eu clamo para que o Senhor liberte os cativos e os aflitos das prisões. Eu clamo para que o Senhor cure os doentes. Eu clamo nessa hora para que o Senhor entre em providência, respondendo a alma cansada, a alma aflita, a alma, Senhor, que está se sentindo destruída, entra com providência, Senhor. Muda a história dessa pessoa. Quebre, ó Deus, as ciladas do adversário. Cobre ela com a Tua mão poderosa, que ela possa deitar essa noite, Pai, e ser revigorada em Ti. Que a mão dela esteja completamente ungida por Ti e que aonde ela toque, Senhor, venha prosperar. Onde sua mente e o seu coração, pois eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.